Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai estar fazendo a outra abertura de caixas Só que do passo e pago Na verdade a abertura vai ser bem pequena porque dá pra ver que é pouca caixa que tem aqui em cima do patamar, né? Então eu fiquei aqui poucas caixas, como você pode ver E mesmo assim a gente vai abrir elas, né? Eu casei aqui até o patamar 60 pra pegar essa mega caixa Então a gente vai fazer essa outra abertura de caixas, só que um pouquinho menor Na outra eu abri 26 caixas e ganhei a Nani, né? A única Brawl que eu ganhei foi a Nani Agora a gente tem mais 20 caixas aqui pra pegar, então vamos ver se nessas outras 20 a gente vai conseguir ganhar a com Brawl, beleza? Então se inscreva no canal, deixa o like, tá? E compartilha se você quiser, tá legal? Seus amigos, ou pra seus amigos que gostam de jogar Brawl Stars Ok? Então, uma abertura Primeiro de eu começar a abrir essas caixinhas aqui, então, pra ver se a gente vai ganhar alguma coisa, né? Vamos começar aqui a abrir, ó Os dois Que decepção, viu? Vem dois Vai, tem que vir seis, seis, seis Então Nossa Não, o mega caixa vai deixar tudo A caixa é grande Nada Tem que vir uma coisa, mano Por favor Dois de novo, mano, qual é? Dois de novo, cara? Ah, mano, qual é, véi? Vem três Ah, não vem nada De novo Não, não pisca, velho Piscou, piscou Ah, meu Deus Um Dois Três e Ah, mano, acessório Ah Tá, outra caixa Tá Nossa, que susto Ah, não, acessório da rosa Boa Tá Mais caixas Ah, nem precisava passar Tá, outra aqui Tá bom Agora pra ver o mega caixa Seis, seis, seis Eu tô esperando que vêm seis Ué Mano Vem oferta da Max Vai vir seis Seis Mano Eu vou ganhar a Max Eu vou ganhar a Max Quer ver? Eu vou ganhar a Max A Max A Max A Max Porra Isso, um Brawler pra minha conta, caralho Yeah Boa, caralho Boa Brawler Nossa Senhora do Céu Desculpa ter gritado aqui Nossa, tô muito feliz de ter ganho da Max Nossa Senhora Tá Tá, coitinha abrindo Caralho Ganhei a Max, mano Ai, mais nada Mano, ganhei a Max, mano A Max Doido Que isso Nossa, pô Meu Deus do céu Nossa, véi Ainda bem Ganhei o Brawler Obrigado, Supercell Teve dar no Brawler Você viu, né, mano A sorte Me ajudou, véi A ganhar o Brawler Mano Tinha abrindo uma mega caixa aqui Ai, veio a oferta aqui da Max E veio a Brawler E veio a ela, véi Obrigado, Supercell Isso que é o que acontece Se você abriu Se você tiver abrindo as suas caixas E vinha uma oferta de um Brawler Não fica se já vinha ele Tá vendo Mas Foi o vídeo Esse foi o vídeo, tá bom Espero que tenham gostado Esse vídeo merece um like, tá bom E também merece pro vídeo hobby Ou não, né Porque Esse vídeo quase não ganha nada Mas pelo menos ganha um Brawler Enfim, foi o vídeo Tchau